Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os livros que eu li no mês de fevereiro de 2021. Ah, ainda tô me acostumando. Este mês eu li quatro livros, na verdade são três livros, um audiobook e uma HQ. Antes de irmos para os livros, vale lembrar que aqui na descrição tem os números lá bonitinhos da minutagem pra você pular para cada livro, se você quiser me ouvir falando apenas de uma coisa. Você clica no numerozinho lá da minutagem, que você vai direto pra esse livro. E nesse mesmo lugar da descrição também tem o link pra resenha, se tiver lá no Scoob a minha parte escrita. E também os links pra vocês comprarem esses livros lá na Amazon, que vocês tivessem as finanças. Vocês vão estar ajudando muito o canal a continuar crescendo. Inclusive a tirar um certo projeto de papel, que se tudo der certo esse ano vocês vão descobrir o que é. Então assim... E agora sim vamos para os livros que eu li. O primeiro deles foi Pedro Páramo, do Han Rufo. Esse livro aqui, ele é bem pequenininho, mas ele é bem demorado. O livro, ele é um pouco mais demorado porque ele não tem tantas falas. E quando tem falas, elas são bastante confusas. Num sentido de que elas não são realmente explícitas de quem é que tá falando o que. Então é realmente um pouco mais complexo de você ler. Eu li a primeira metade do livro muito rápido. Eu li tipo em um dia. E depois eu demorei tipo uma semana pra conseguir ler as outras, tá lá, 50 páginas. Você precisa estar o tempo todo pensando no que está acontecendo. Você precisa o tempo todo estar voltando. E assim, é realmente um livro desses que você tem que ler com calma. Você tem que ler com muita atenção. Quando eu terminei de ler, eu confesso que eu não tinha gostado. Inclusive até hoje eu ainda não avaliei esse livro no Scooby. Porque eu ainda não sei qual nota dá. Mas todas as vezes que eu comento sobre esse livro com alguém que já leu, eu acabo percebendo coisas diferentes nessa escrita e na forma que o Juan contou essa história. Então faz com que eu acabe gostando um pouco mais do livro. Então de fato, é um livro difícil de ser lido. Mas é um livro realmente muito bom. O Juan, ele escreve a história de um cara. Que ele vai pra cidadezinha da mãe dele pra conhecer o pai dele, que é o Pedro Páramo. Só que chegando lá, na verdade ele descobre que a cidade meio que tá meio morrendo assim. E ele vai conversando com várias pessoas e eventualmente você vai descobrindo que tipo, as pessoas estão todas mortas, que ele está falando. Algumas pessoas que ele conversa de fato falam assim Oi meu querido, eu tô morto, então assim, já fique sabendo aí que eu sou um fantasma. Outras pessoas você tem que entender que elas estão mortas. Então assim, é uma confusão. Então isso é o que torna realmente essa grandíssima confusão. Porque a gente não sabe realmente quem tá vivo, quem tá morto. Em que momento essa história está se passando. Se é realmente alguém contando isso pro menino lá, o que tá lá na cidade. Ou se isso realmente é uma contação ali de história no presente, né? Lá no passado, o que tá acontecendo. Assim, mas é uma história legal porque realmente esse livro aqui ele é uma escrita que inspirou vários outros autores aqui da América Latina. Logo depois eu fui pra uma outra leitura que era pra ser um pouquinho mais leve, mas não foi tanto assim. Que é O Outro Lado da Bola. Que é escrito pelo Álvaro Campos, Ale Braga e Jean Dias. Esse livro aqui na verdade é uma HQ. Toda preta e branca já, né? Para vocês que gostam de saber como é que é por dentro. E eu gostei bastante da HQ, mas os traços dela me incomodaram um pouquinho porque é um traço meio bem realista. Eu não sou muito fã desses desenhos assim, mas a história realmente me agradou demais. E inclusive eu estava morrendo de medo do final desse livro pra saber realmente se eu iria indicar esse livro pra outras pessoas ou não. porque a história disso aqui é a hipótese do que vai acontecer quando o primeiro jogador de futebol, mega, hyper, power, celebridade do Brasil se assumir gay. Nesse caso aqui a gente está falando de um personagem e de um time de futebol fictício em que o protagonista, né? O protagonista é ótimo, eu não sei. Gente, sou péssimo com futebol. Nesse caso aqui estamos falando de um cara que ele é o capitão do time mais badalado do Brasil em que todo mundo torce, e aí torcidas organizadas, coisas assim grandiosas as pessoas têm camisa dele, tatuagem dele, tudo dele e esse jogador ele se assume gay depois que o namorado barramante dele ele acaba sofrendo um crime mesmo de ódio porque ele sofre realmente homofobia na rua e ele fica à beira da morte. E aí ele fica bem puto da vida e vai até a imprensa pra que deem atenção pra o caso do namorado dele e também pra que achem quem foi que fez isso com o namorado dele. A torcida se volta contra ele, os patrocinadores se voltam contra ele o time se volta contra ele e a história ela vai indo de ladeira abaixo assim que você pensa assim, meu Deus, ser gay é muito ruim mas chega num determinado momento em que realmente as coisas começam a se reverter não é assim, se revertendo no nível de que olha, ficou tudo bem e ele agora é incrível, as pessoas amam ele não, não mas pelo menos o livro ele termina de uma maneira em que a gente tem um pouco de esperança no mundo de que realmente as coisas estão mudando e que podem ficar melhores eu estou falando isso porque é muito complicado a gente ler um livro sendo LGBT em que o livro termina e a gente pensa que ser LGBT é horrível porque todo mundo vai morrer de ódio ou então a gente vai se matar então assim, realmente é uma história pesada mas tem lá um pinguinho de esperança no final que realmente as coisas começam a melhorar pra ele e realmente o mundo ao redor dele começa realmente a mudar inclusive com a parte dos amigos, com a parte da família e também dos patrocinadores então isso é muito legal e aí eu pensei assim, ah, estou lendo só coisa complicada só livro difícil vou fazer o que? ler Eu Travesti, da Luísa Marilac com a Naná Queiroz porque assim, se eu já estou me odiando, por que não mais um pouco? esse livro aqui é uma autobiografia escrita pela Naná Queiroz da vida da Luísa Marilac então a Luísa Marilac provavelmente foi lá contando os babados da vida dela para a Naná e a Naná foi transformando isso daí em um romance e é realmente uma autobiografia muito, muito, muito legal em alguns momentos eu realmente esqueci que isso aqui era a história dela porque acontecem coisas tão bizarras acontecem coisas tão tristes, tão pesadas que realmente parece que é uma coisa assim que foi completamente inventada esse livro aqui tem vários quotes incríveis eu marquei várias coisas e é uma história muito pesada principalmente o início do livro ele é bem pesado porque conta da parte em que a Luísa estava se descobrindo uma mulher então tem toda a questão de transfobia ela vivia por parte da família e ela vivia numa cidadezinha do interior então tem essa questão complicada as pessoas serem preconceituosas depois quando ela realmente se entendeu enquanto travesti ela foi para a prostituição então ainda tem um outro lado pesado em que realmente ela narra todas as crueldades que acontecem com mulheres que vão se prostituir principalmente mulheres trans e travestis é realmente um choque de realidade muito grande eu já sabia que pessoas que se prostituem pessoas trans sofriam muito preconceito mas eu realmente não sabia na riqueza de detalhes que são incluídos aqui dentro então assim realmente é um livro muito legal para você entender a crua realidade que existe no mundo mas de novo né dando o disclaimer aqui ainda tem algumas partes felizes dentro do livro tem várias cenazinhas fofas da Luísa que ela fala sobre as partes que ela realmente amou alguém ou que a família dela começou a aceitar ela de determinadas formas né porque não aceita mas aceita um pouquinho tem alguns capítulos realmente em que ela está de fato genuinamente feliz contando sobre a vida dela e como que realmente tiveram partes felizes ali também no meio de tudo aquele caos tem sim alguns capítulos que são mais cruéis e que são realmente mais pesados mas é super necessário porque a gente precisa ter conhecimento disso para a gente conseguir mudar esse tipo de coisa na vida das pessoas mas de qualquer forma também tem esses outros capítulos que são mais fofinhos e que realmente tem aquele ar de tipo nossa eu espero que isso um dia aconteça na minha vida para eu ficar tão feliz quanto ela ficou naquele momento mas obviamente é um recorte muito específico porque a gente quer que coisas felizes aconteçam mas a gente também tem que lembrar de que ela sofreu bastante eu estou muito empolgado inclusive para ler o outro livro da Naná que eu amei a escrita dela então assim já vou pegar outras coisas dela para ler também e outro livro que eu li também foi na verdade um audiobook que eu ouvi passando roupa que é o Nick and Charlie que se passa no mesmo universo ali do Alice Oseman Verse que é a autora do livro no caso e eu ouvi lá pela Scribd então aqui na descrição vai ter o link para vocês verem lá porque eu ouvi de graça no caso né no meu ali teste grátis se você quiser você pode fazer isso também e esse audiobook é bem curtinho o livro físico tem 120 e poucas páginas eu li tipo em uma hora mais ou menos e é sobre o Nick e o Charlie quando eles estão meio que se separando digamos assim porque o Nick ele vai acabar indo para a sua faculdade né ele já terminou a escola ele é um ano mais velho do que o Charlie e ele tá ali meio que naquele momento do verão em que eles estão começando a fazer planos e os planos deles estão começando a serem diferentes e aí tá passando pela cabeça deles essa questão de relacionamento à distância vai dar certo será que de fato a gente vai conseguir sobreviver e vai continuar se amando ou é melhor a gente terminar por aqui e ele é do mesmo universo de Heartstopper que eu comentei no mês passado em que eu li e eu amei eu tô tipo já completamente fascinado por essas HQs e se passa um ano mais ou menos na frente de onde estamos agora que é mais ou menos no quarto volume das HQs físicas então a gente pega um pouquinho de spoiler mas é um spoiler bom porque realmente dá um quente no coração de que eles são muito fofos que inferno e por último mas não menos importante eu também li e espero até me ver de coroa da Lia Johnson esse livro aqui ele fez parte do meu clube de leitura conjunta com a Ana Rosa que é o nosso Ana Lulê e todo mês a gente escolhe um livro pra ler junto e debater lá numa live no Instagram inclusive sempre rola sorteio então fiquem de olho lá porque realmente vai ser muito legal no mês que vem a gente vai ler Sombriossos da... vocês sabem quem é então já fiquem ligados se você já tem um livro aí pega pra ler se você não tem compra aqui pra tá o link aqui embaixo ou qualquer coisa do tipo enfim é muito bom mas falando sobre esse livro aqui realmente é muito 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 legal é realmente o contraponto desse mês porque eu li bastante coisa triste bastante coisa pesada e esse livro aqui ele é um livro LGBT super levinho super... que deixa o seu coração quentinho ali porque realmente é muito 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 fofo eu amei ter lido esse livro e é basicamente a história da Liz que é uma menina que ela é musicista e ela quer muito entrar na faculdade com uma bolsa já que a família dela não tem dinheiro pra ficar com os custos da faculdade e ela não consegue a vaga por N motivos e aí ela decide que ela vai tentar a vaga de rainha do baile de formatura porque a vencedora vai ganhar uma bolsa para uma universidade mas o único problema é que a Liz ela não é popular ela é justamente a menina tímida cheia de ansiedade que não quer que ninguém saiba que ela existe então ela prefere ficar no canto dela e sumir mas ela vai ter aí uns dois meses mais ou menos pra ela se preparar junto com as amigas dela que começam a bolar vários planos pra de fato ela virar a rainha do baile de formatura e é muito legal ver que esse livro ele já foi feito num molde diferente desse padrão digamos assim de livros LGBTs em que normalmente né a grandissíssima massa que a gente tem em contato são livros e histórias em que os LGBTs morrem sofrem homofobia ou tem AIDS então assim mas esse livro aqui ele já vem pra ser o completo oposto porque ele é um livro muito 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 feliz muito esperançoso que realmente tem uma partezinha ali uma cena que realmente envolve homofobia mas ele é usado como catapulta pra justamente mostrar que as pessoas ao redor não aceitam mais esse tipo de coisa então esses aqui foram os livros que eu tinha para comentar com vocês se vocês quiserem saber mais sobre eles eu vou deixar aqui na descrição os links como eu já falei me diga aqui nos comentários quais foram os livros que vocês já leram e se vocês já leram algum desses livros aqui também vale lembrar que então lá no meu Instagram e no Instagram da Ana Rosa a gente faz esse clube de leitura do Ana Lulê fiquem de olho lá pra vocês saberem quais são os próximos livros e é isso se você gostou desse vídeo deixe seu joinha aqui embaixo se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo tchau tchau